Quem olha para o rosto tímido de David, nem imagina o quanto ele se transforma quando toca seu instrumento favorito. Eu conheci o contrabaixo através de amigos meus, que já faziam um projeto já há um ano. E daí eles me chamaram para conhecer o projeto e eu já fui no intuito de tocar veloncelo. Sendo que quando eu fui eu não tinha veloncelo, só tinha paga para contrabaixo. Foi quando eu cheguei na sala, eu estava tocando e eu me apaixonei pelo contrabaixo. Na orquestra, formada por adolescentes de comunidades do Rio de Janeiro, o repertório impressiona e nos faz lembrar do tango, do jazz e, por que não, Pavarotti. A gente acredita muito na música como um agente de transformação social, né? Porque a gente acredita que a música, ela é poderosa, ela mobiliza, ela faz com que os jovens percebam o seu aprendizado, a evolução do seu aprendizado. E ao aprender a música, você aprende também valores que vão ser muito importantes para a sua vida, enquanto cidadão. Mariana tem apenas 17 anos, mas já toca violino há seis. Paixão que quer levar para a vida toda. A música para mim é tudo, porque eu nunca imaginei tocar violino, nunca imaginei fazer viagens, então, hoje em dia, o que eu mais quero é ser musicista mesmo. A orquestra é uma iniciativa da Ação Social pela Música do Brasil, uma organização não governamental que leva inclusão social por meio da música clássica. O Ministério da Cultura apoia o projeto, que já atendeu mais de 10 mil crianças e adolescentes de baixa renda de todo o país. A gente usa aqui no estado do Rio de Janeiro a lei Rouanet e a lei do ICMS. Então, é fundamental. A gente não teria como viabilizar, concretizar esse projeto. Vocês não estariam vendo o resultado do nosso trabalho, porque a gente precisa captar recursos. Tudo isso tem um custo. E aí, o terceiro setor depende muito dessas leis, entende? É muito importante que elas existam e que elas se aprimorem cada vez mais. A favela precisa ver música clássica. Hoje eu passo lá e as pessoas falam, caramba, que vilinho gigante, que cavatinho gigante. E a gente ensina, não, isso aqui é um contrabaixo e tal, é erudito, é um instrumento erudito clássico. Então, a gente precisa dessa informação. É de maior importância essa inclusão.